Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Deise e estou hoje aqui com vocês para trabalhar circulação e excreção. Mais especificamente, o sistema linfático, varizes e doenças cardíacas. Para isso eu gostaria que vocês pegassem o livro de vocês, pegassem algum papel, carderno, lápis e caneta para poder me acompanhar. Tudo bem? Preparados então? Vamos lá? A primeira coisa que nós vamos trabalhar hoje vai ser a parte das varizes. O que vem a ser então varizes? Nós já estudamos, vocês já estudaram, que nós temos na corrida sanguínea, nós temos artérias e nós temos as veias, certo? As artérias são aquelas que levam o sangue do coração para o nosso corpo, ou seja, o sangue arterial rico em oxigênio. Já no caso das veias, elas fazem o transporte inverso. Elas trazem o sangue do corpo para o coração. Só que como elas fazem esse processo invertido, esse processo vai em oposição, ele vai contra a ação da gravidade. Então a gente sabe que as veias, elas são formadas por válvulas. Essas válvulas, elas são importantes justamente para quê? Para que não ocorra o refluxo do sangue. Para que o sangue passe por ali, essa válvula fecha, para que o sangue não possa retornar. Justamente porque ela está indo contra a ação da gravidade. O que acontece com a formação das varizes? Essa formação pode acontecer quando o sangue vai acumulando. Esse acúmulo, ele pode ser provocado por uma série de coisas. Entre elas, nesse momento agora de pandemia, nós, inclusive nós professores, temos ficado muito mais tempo sentados, né? Ou em frente a um computador, gravando uma aula, preparando material. Isso faz com que toda essa volta, esse retorno do sangue para o nosso coração, ele também seja prejudicado. Então nós temos que passar algum tempo aí, cada uma hora, uma hora e pouquinho, levantar, andar, exercitar as pernas, para que possa auxiliar esse retorno do sangue para o coração. E evitar, entre outras coisas, a formação da varize. Por quê? Porque acaba acumulando sangue, tá? E esse sangue vai fazendo com que essa veia, ela vá aumentando de tamanho. Então imaginem assim, a veia tem um determinado diâmetro, um determinado calibre, né? Que é uma distância. E ali dentro existe a válvula. A válvula, ela serve para aquela distância, aquele diâmetro da veia, certo? Quando essa veia acaba distendendo, ela aumenta esse diâmetro, o que vai acontecer com essa válvula? Ela vai fechar. Só que ela acaba não encontrando uma ponta com a outra, ó. Ela fecha, a veia dilatou, o que que acontece? Ocorre que o sangue volta. Esse sangue voltando é o chamado do refluxo. Ele acaba ocasionando distensão das paredes e acaba fazendo uma veia que a gente chama varicosada, né? É uma veia que tem varizes. Existem também as varicoses, que são aquelas vazinhas que também acabam rompendo e ficam na coloração avermelhada. A veia normalmente é uma coloração azulada. A formação normalmente é na parte aqui da perna, tá? Então a gente tem que tomar bastante cuidado, exercitar, vocês que também ficam muito tempo sentadinhos, levantar, exercitar as pernas, né? Pra que não, no futuro, não possa desenvolver aí um problema de varícia. Depois disso, nós vamos trabalhar o sistema linfático. O sistema linfático é uma rede bem grande aqui, composta por órgãos, gânglios linfáticos, vasos linfáticos e pela nossa linfa, né? A linfa, pra vocês terem uma ideia, se a gente for falar, a gente fala em sistema linfático, linfa. Sistema sanguíneo, sangue. Então, o sistema linfático, ele carrega a linfa. O que que é esse sistema linfático? Então, como eu falei, é uma rede muito grande de vasos e que transportam a linfa dos tecidos para o sistema circulatório. Ele é responsável pra retirar impurezas. Como assim, impurezas pode ser também proteção do nosso organismo contra as bactérias, contra os vírus e criando também um sistema chamado de sistema imunológico. Então, na verdade, o sistema linfático é o nosso sistema de defesa do nosso organismo. Ele é formado pela linfa. A linfa, assim como vocês, temos o sangue, o sangue, ele é avermelhado. Por quê? Porque o sangue tem hemácias. As hemácias é que dão essa coloração avermelhada pro sangue. Como a linfa, ela não é formada por hemácias, ela tem um aspecto esbranquiçado e leitoso, tá? Ela é responsável para retirar, ó, eliminar as impurezas. Ela é produzida no intestino delgado e no fígado. Seu transporte é feito pelos vasos linfáticos. Nós temos vários aqui, ó, eu tô mostrando. São vários vasinhos linfáticos e sempre no único sentido, tá? Ela segue o único sentido, não pra evitar o tal do refluxo, tá? E ela é filtrada, essa linfa, ela é filtrada pelos linfonotos. E depois disso é que ela é lançada no sangue. Mas peraí, professora, se falar em linfonotos, o que que são linfonotos? Vamos ver então. Os linfonotos são gânglios linfáticos, que também são chamados de nódulos linfáticos. São vários pontinhos aqui, ó, se vocês repararem, ó, são vários pontinhos. E eles estão distribuídos por todo o nosso corpo, tá? Eles são importantíssimos porque, como eu falei antigamente, não, antigamente, não, como eu falei anteriormente, eles vão filtrar a linfa. E isso é importante, a linfa, ela vem carregada com impurezas, bactérias e vírus. E pra que isso tudo não caia na corrente sanguínea, os linfonotos, que são os gânglios linfáticos, eles vão filtrar essa linfa antes que ela retorne ao nosso sangue. Ou seja, é nesse momento que tá sendo feita a defesa do nosso organismo, tá? Então, olhe lá. Além disso, eles atuam também, ó, na defesa do organismo, impedindo a permanência de partículas estranhas no corpo. Então, são vários linfonotos, né? Então, é, importantes. Esses gânglios linfáticos, quem já ouviu falar em drenagem linfática, né? Tá ligado diretamente a esses gânglios, né? Que estão localizados. Essa drenagem, muitas vezes, ela é feita após uma cirurgia, por exemplo. Ocorre um inchaço porque mexeu, aconteceu alguma coisa e ocorre um inchaço. A drenagem linfática, eles vão justamente nos pontinhos, vamos dizer que você fez uma cirurgia na tua perna. Eles vão, nesses gânglios, que são os nódulos linfáticos, eles começam a massagear pra facilitar com que todo esse líquido que foi, durante a cirurgia, provocou o inchaço, possa aliviar esse inchaço, tá? Isso, por isso, drenagem linfática. Depois disso, nós temos os vasos sanguíneos. Vasos linfáticos, desculpa. Vasos linfáticos. É que eu quis comentar que além, nós temos os vasos sanguíneos e os vasos linfáticos. Os vasos linfáticos vão carregar a linfa, tá? E vão, olha só, são distribuídos pelos organismos, possuem válvulas que vão transportar a linfa para a corrente sanguínea. Num único sentido. Então, a mesma coisa, válvula que tem lá nas veias, esses vasos linfáticos também tem essas válvulas, tá? Justamente impedindo que retorne. O refluxo nada mais é do que o retorno. Atuam na defesa do organismo, visto que eles retiram células mortas e transportam os linfócitos. O que são os linfócitos? Linfócitos são os glóbulos brancos, tá? Esses glóbulos brancos, eles são importantíssimos no combate da infecção do nosso organismo, ok? Então, esses vasos linfáticos é que vão transportar linfa. Faça uma relação. Vasos sanguíneos transportam o sangue. Vasos linfáticos transformam, é, transportam a linfa. Vamos lá. Depois disso, nós temos o baço. O baço é um dos maiores, é o maior órgão linfático. Ele é no formato oval. Ó, se vocês olharem aqui, ó, ele tá aqui, ó. É num formato oval. Ele está localizado abaixo do diafragma e atrás do estômago. O baço é quando a gente corre e você não faz aquela respiração adequada e você começa a sentir uma dor aqui do lado esquerdo. Essa dorzinha que parece uma pontada, assim, que dói e você aperta, assim, é justamente no baço, tá? É ali que você sente essa dor. Por justamente você estar fazendo uma respiração errada no momento de uma atividade física, principalmente quando você corre. Ele também, já que nós estamos trabalhando em sistema linfático, ele é responsável pela defesa do nosso organismo. Só que, além de defender, ele tem outra função ou outras funções. Produção de anticorpos e o baço é que vai produzir hemácias. Armazena sangue e também é responsável por liberar hormônios, certo? Depois disso, nós temos o timo. O timo é um órgão que está localizado aqui, ó, nessa partezinha aqui, ó. Que é na caixa torácica, bem próximo aqui ao do coração. Além de produzir a timosina, timo, timosina e a timina, ele também produz anticorpos que atuam na defesa do organismo. Percebam, sistema linfático é a defesa do nosso organismo, certo? Depois, nós temos as tonsilas palatinas, tá? O que que vem a ser, então, essas tonsilas palatinas? Nada mais é do que as amígdalas. Elas estão localizadas aqui, ó, tonsilas palatinas, que são as nossas amígdalas. Elas estão localizadas aqui no nosso pescoço. E como elas estão bem nessa parte aqui, bem no início, elas são responsáveis, sim, pra retirar ou selecionar micro-organismos que entram pela nossa boca, tá? Elas fazem também defesa do organismo, porque também produzem linfócitos. Ah, professora, mas eu tive muita infecção das amígdalas, eu precisei retirar as amígdalas. Sim, às vezes acontece, a infecção é tão grande e a amígdala começa a inchar tanto que é melhor você retirar. Ah, isso vai ter algum problema? Não, não porque nós temos outros locais que também produzem defesa e produzem linfócitos. Eu também não tenho amígdala. Eu precisei retirar justamente por um processo de infecção repetitiva, que a gente chama, né? Você tem a amidalite, dá 15, 20 dias novamente, novamente, aí é melhor retirar, tá? Depois nós temos as doenças do sistema cardiovascular. Essas doenças nós temos, por exemplo, o chamado AVC. O AVC, ele pode ser de duas formas. Ele pode ser o esquêmico, que é quando existe uma obstrução, um coágulo, forma impedindo o fluxo em uma artéria. Lembre-se, artéria leva sangue arterial, rico em oxigênio. Como causa essa obstrução ou redução desse fluxo sanguíneo? Ele causa um problema na circulação vascular. E causa esse acidente vascular isquêmico. Esse acidente vascular, esse AVC que a gente escuta, ele é responsável por quase 85% de casos de AVC, né? Que podem ter sequelas, dependendo do tipo. Pode provocar algum tipo de paralisia, em alguma parte, às vezes ou só do rosto, às vezes do corpo. Depende de quanto foi o grau de comprometimento dessa artéria que foi obstruída ou que reduziu o fluxo sanguíneo. Depois disso, nós temos o AVC, que a gente chama de hemorrágico. Isso é quando ocorre sangramento dentro ou ao redor do cérebro. Isso por quê? Porque normalmente ele é provocado, normalmente, por uma hipertensão. O que é hipertensão arterial? É pressão alta, né? Então, existe uma pressão muito grande. Aquela artéria ou aquele vaso não deu conta dessa pressão e ele rompe. E ele rompe assim, espontaneamente. E aquele sangue que a gente chama de derrame, ele acaba sendo derramado ao redor para o cérebro. E ele pode, sim, provocar também lesões muito importantes. Dependendo da situação, pode até levar à morte. Depois disso, nós temos a aterosclerose. O que é isso? Nós temos, por exemplo, uma artéria normal. E nós temos aqui uma artéria que está tendo uma quantidade de placa de gordura. Então, essa formação é deposição de gordura. Que vai acontecendo e ela vai obstruindo a passagem. Às vezes, chega até a interromper completamente. E aí, pode levar à formação de coágulo ou à formação da trombose. Esse coágulo, como ele informou, ele pode ser enviado para outras partes do nosso corpo. Ele pode chegar ao nosso pulmão. Ele pode chegar ao nosso coração. Ele pode chegar ao nosso cérebro. Então, é bem complicado essa aterosclerose. A gente tem que tomar bastante cuidado. Depois disso, nós temos o infarto do miocárdio. O que é o miocárdio? Então, nós temos aí toda a parte do coração. A aterosclerose, ela pode levar à obstrução. É uma artéria coronária bloqueada por trombo. Lembra que eu falei da trombose? Que pode ocorrer. A quantidade de gordura foi tão grande, formou esse trombo e ele é carregado. E aí, essa artéria coronária, a artéria do coração, que aqui eles estão mostrando, ela acaba obstruindo. Lembrem-se, como ela não recebe sangue, não recebe oxigênio, não recebe nutrientes, ele pode levar a pessoa à morte. Porque é o que nós achamos de ataque cardíaco ou infarto do miocárdio. E ele compromete o batimento cardíaco. Então, a pessoa tem um infarto, às vezes nem estava sabendo, e tem um infarto absurdo, né? E acaba morrendo com esse infarto e nunca teve nada no coração. E provavelmente alguma situação, alguma obstrução foi causada na artéria e acabou não levando os nutrientes, oxigênios necessários para que o coração pudesse trabalhar da maneira correta. Aí nós temos a hipertensão. A hipertensão dá mais é do que a pressão alta. Ela está associada diretamente à elevação da pressão por longos períodos. Não é assim. Por exemplo, você levou um susto, ou você tomou alguma coisa, deu um mal-estar, aumentou um pouquinho a pressão. Então, às vezes a gente tem uma pressão alta, mas aquela pressão que é repetitiva, ela acontece por longo tempo, essa sim é preocupante. O sangue acaba encontrando dificuldade para circular, de modo que o coração impulsiona com uma força maior. O coração tem que fazer mais força para poder impulsionar esse sangue. Com isso, a hipertensão pode levar à dilatação do coração e outras complicações graves. Então, a hipertensão é perigosa, a gente tem que tomar cuidado. E agora eu coloquei aqui o medidor da pressão arterial. Quando eles colocam lá para medir a nossa pressão, vocês já sabem que existem a sístole e a diástole. A sístole é quando contrai, diástole, abre. São os batimentos do nosso coração. Então, quando eles colocam esse aparelhinho aqui para medir a nossa pressão, eles têm a sístole, tem a diástole, tem a pulsação. Quantas pulsações por minuto? Para que eles possam perceber se a pressão está ok, se não está ok. Normalmente, a pressão ok é 12 por 8. A gente chama de 120 por 80, a gente reduz para 12 por 8. Então, esse seria o caso. Então, agora, com vocês, nós temos lá na página 11, exercícios 1 e 2. Página 15, exercício 6. E numa outra aula, eu volto para fazer essa correção com vocês. Ok? Beijo, me liga, fui! Beijo, me liga.